Olá a todos! Olá! Bom, hoje quero falar das coisas importantes da vida. Decidi fazer este vídeo em galego porque há muito tempo que eu não estudo galego. Podo até dizer que os meus estudios de galego estão mais ou menos parados. Debido a outros idiomas, a vacações, a outros idiomas. E, bom, o que mais posso dizer? O que importa é que uma pessoa siga tentando falar galego, siga tentando melhorar. Eu sei que ainda não falo muito bem galego, falo um pouco castrapo. E então decidi fazer este vídeo em galego. Pois, bom, há muitas, muitas coisas importantes na vida. O que passa é que uma pessoa muitas vezes não sabe exatamente como actuar. E então isso produz muitas, muitas consequências malas, por suposto. O conhecimento é uma das coisas mais importantes, mais importantes da vida. Pero as pessoas não têm muita consideração pelo conhecimento. O hábito de conhecer não é importante para a maioria das pessoas. E então isso acho que as pessoas, as pessoas, sigam vivendo a sua vida de uma forma errónea. Pois bem, eu, denantes, denantes eu não fazia muitas coisas, não fazia quase nada. Então, agora, sempre que eu posso, eu fago tudo o que posso em relação aos idiomas. Eu estudo, eu decidi-me a estudar, a estudar mais, a estudar mais, a estudar mais e melhor. E quero aprender muitas coisas. Tal como o amor, assim também o conhecimento e a diversão são coisas muito, muito importantes na vida. Na vida. Muito importantes mesmo. Eu criei um modelo que lhes chamei, o modelo ACD, amor, conhecimento, diversão. E eu creio que, eu acredito que estas são as coisas que são de veras, importantes na nossa vida. Ao longo da nossa vida. Nós temos que praticar e fazer muitas coisas. E, sem dúvida, sem dúvida, que o amor é uma das coisas mais importantes do mundo. Assim como o conhecimento, o hábito de conhecer é muito importante e pertinente na vida do ser humano. Já quando eu não fazia nada destas coisas, antes eu não tinha novia, antes eu era uma pessoa diferente. Eu não tinha motivação para fazer as coisas, eu não tinha motivação nenhuma para fazer as coisas. E, então, agora eu quero recuperar todas essas coisas perdidas. E essa recuperação é algo que nem sempre é fácil. Há vezes que é muito, muito, muito difícil. E agora tenho que choyar muito mais, muito mais, para poder fazer estas coisas que quero fazer. Que é aprender idiomas, muitos idiomas. E ser um bom poliplota um dia. Claro que tenho muito que trabalhar. Tenho muitíssimo que choyar ainda. E, por exemplo, o meu galego ainda não é bom. Por exemplo, e há muitos mais exemplos de idiomas que eu estudo que ainda não são bons. Mas, com o trabalho e força, força e determinação, uma pessoa pode, perfeitamente, aprender e dedicar-se ao conhecimento. Eu não digo que todas as pessoas debam ou tenham que estudar idiomas. Mas, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, toda a gente deveria dedicar-se a alguma atividade do conhecimento. Seja música, arte, o cinema, seja o que seja. E o amor, por suposto, tem que estar presente na vida de toda a gente também. E a diversão, porque só no trabalho, só no trabalho, uma pessoa não pode beber apenas para trabalhar. E, então, esta é a minha reflexão acerca da vida, amor, conhecimento e diversão. São três conceitos que devem interactuar entre eles. E peço-vos que penseis em eles e que tirais conclusões importantes acerca deles. Agora, me despedem, até logo.